o bicho é bom mesmo, o bicho é diferenciado, rápido virado na desgraça amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também, o jogo é certo eu sou o melhor sei lá, vai tomar uma desgraça bicho vai me matar. sai daqui, sai Lázarã bicho não faço mais amizade com vocês não Nossa que TAPA Tome a granada aí filho da puta Eu tô sem A Alguém me arriba tozinha